Umbanda Brasil, nosso encontro de todos os dias com a Palavra de Deus e dos Orixás. Oração para quebra de maldição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar essa poderosa oração com uma Ave Maria, para fortalecer nossa quebra de demanda. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Anjo do mal, levantamos contra-te o nosso escudo da fé e resistimos a ti com a espada do Espírito Santo, a Palavra de Deus, que declara o teu julgamento como um falso Deus, acusador e ao goz dos filhos do Altíssimo. Declaramos que as vossas ações destruíram as nossas vidas e as dos nossos familiares, colegas de equipe e colaboradores. Pelo poder do sangue de Jesus Cristo, fazer o sinal da cruz, rejeitamos e quebramos todos os feitiços malignos e incômodos. Maldições, feitiços, rituais, poderes psíquicos, trabalhos de feitiçaria que mandavam vencer ou destruir nossas vidas e ministérios. Resistimos a todas as forças demoníacas enviadas contra nós por quem quer que seja. Ordenamos a todas as forças do mal que retornem imediatamente para o lugar de onde vieram. Em nome de Jesus abençoamos aqueles que nos amaldiçoaram. Nós lhes enviamos o Espírito Santo para convencer de seus pecados e trazer a sua luz e envolver com a graça do Deus vivo. Assim seja, em nome do Senhor, nosso Deus Jesus Cristo. Amém. Passe essas instruções para seus familiares e veja em breve as mudanças em sua vida. E vamos finalizar com o Santo Anjo. Oração do Santo Anjo. Santo Anjo do Senhor. Meu zeloso guardador. Se a Ti me confiou a piedade divina. Sempre me rege. Me guarda. Me governa. Me ilumina. Amém. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo com mais sete amigos para a palavra de Deus e dos orixás chegar a mais pessoas. Obrigado.